Eu vou muita luta, muito desaforo Tanta tiração nessa vida louca Cê viu direção pra minha evolução Minha inspiração, movimento da boca É por causa de louco, dois mil e dezoito Mas fica tranquila, vou te tirar do sufoco Tudo bem, agora o seu filho tá no bens Deus adeus, e o errado nunca me convém Olha lá, quem diria pode pá, nós na lancha no mar Com quatro garotas te programam lá no Guarujá GP, quando eu pegar meu primeiro milhão Vou lançar uma meota, contratar presença VIP Cheio de gata na índole da suíte Vou tentar tudo que possa e deixar a coroa chique Essa que é a fita, maluqueiro Vou comprar lacoste porque tenho dinheiro Vou investir e comer bem até a morte Cês não vai entender nada, vencedor do Big Brother Sou eu Maluqueiro da baixada, visita as melhores praia Se banha na água da praia de Camboriú Que comprou o que sonhava e come o que desejava E tem um estoque de nave e outro de juju Tenho um milhão na conta, tiro toda minha banca Dessa bala de ficar plantão, vendendo a branca Um milhão é pouco, quero muito mais na conta Quero um maquinho, uma BM, uma mansão na casa branca Joguei no bigode, casada não pode Não toma de bode, ela quer atenção Não sai do meu pé porque eu juntei o pacote Não sai do meu pau porque ela acha bom E eu, chavozão de doze mola Levo na sacola cinco mil em nota É que nós ostenta foda-se chacota Se pesar na minha eu tô guiando a frota Foi vrum, vrum Ela vem com bum, bum Grave bate tum, tum Sente o tune desse lança E a lata balança Ela é o mais forte da sul Ela não é pra qualquer um Só bebe royal salubo Cole em qualquer pedacinho de sampa Tu sabe, nós é assunto Então vem nessa linha de acion, sininho comigo Você achar que eu te quero só porque cê é bandido Ah, ah, ah Não se iludir no meu sorriso Ah, 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 ah Ganha minha vibe, mas não vem roubar minha brisa Eu jogo a bunda, mas não falta disciplina Toma e revoada com as bandidas Que foram instruídas pela vida Pra não cair na lábia de vagabundo Aprendi onde eu posso pisar E eu não me confundo, não me confundo Sei que tudo me é lixo e que me convém Só me satisfaz com o antes da minha chance Cash em mais bem Rache na mais sub Ah, 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 ah Tudo bem Agora o seu filho tá no bench Graças a Deus E o errado nunca me convém Yeah, ah, ah, olha lá Quem diria pode pá Nós a lancha no mar Com quatro garotas de programa lá no Guarujá